O programa Saber Direito dessa semana é com o professor André Prachedes. O curso é sobre Direito Penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, sou André Prachedes, professor de Direito Penal e defensor público do Distrito Federal. Hoje, no programa Saber Direito, vamos apresentar o curso de Direito Penal e Criminologia. Vamos ministrar cinco aulas e vamos aqui estabelecer os tópicos desses encontros. Na primeira aula, falaremos sobre introdução à criminologia. Na segunda aula, falaremos sobre aplicação da lei penal no tempo. Na terceira aula, falaremos sobre introdução à teoria geral do delito. Na quarta aula, falaremos sobre intercrímenes, o caminho do crime. E, por último, na quinta aula, falaremos sobre o concurso de pessoas. Muito bem, então vamos começar o nosso primeiro encontro, na nossa primeira aula. E vamos aqui trazer um assunto de fundamental importância dentro do curso de Direito, que é criminologia. Não vamos aqui apresentar conceitos aprofundados de criminologia, acerca das escolas sociológicas do crime, sob o labeling approach. Não, vamos apresentar ao telespectador conceitos introdutórios. Vamos falar do conceito clássico, do conceito moderno de criminologia. Vamos falar do objeto, do surgimento da criminologia, dos métodos e da técnica de investigação. Muito bem, então eu queria, inicialmente, falar sobre o que vem a ser criminologia. Apresentar ao telespectador o que vem a ser criminologia. Criminologia é uma ciência empírica e interdisciplinar, que tem como objeto o estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do delito. Esse é o conceito clássico. Ao final, apresentaremos aqui como a criminologia moderna faz as suas investigações e constrói o seu saber. Mas quero aqui trabalhar com os telespectadores o conceito clássico, que é o estudo do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do delito. Muito bem, eu queria agora falar do crime. E aí, a primeira questão é, como a criminologia entende o crime? Será que a criminologia conceitua o crime da mesma forma que o direito penal? Quais os critérios que são utilizados pela criminologia para entender, para tipificar uma conduta como crime? O direito penal, nós vamos ver nas próximas aulas, analiticamente, ele vê o crime como um fato típico, ilícito e culpável. A criminologia, ela trabalha com outros parâmetros. Para que um fato seja classificado como crime, o que é que a criminologia entende, então? Precisa de quatro pontos fundamentais. Primeiro, incidência massiva do fato na população. É o primeiro aspecto. Ou seja, o fato deve ocorrer em larga escala em uma determinada população. Segundo ponto, incidência massiva, aflitiva do fato na população. Segundo ponto, incidência aflitiva do fato. Primeiro ponto, incidência massiva. Segundo ponto, incidência aflitiva do fato na população. Terceiro ponto, persistência espaço temporal do fato. O fato deve ocorrer, se distribuir durante um determinado espaço, por um longo, por um certo espaço de tempo. E, finalmente, um inequívoco consenso acerca da etiologia do fato. Ou seja, a criminologia também busca que somente a incidência massiva, somente a incidência aflitiva e também a persistência espaço temporal do fato não é suficiente para criminalizar uma conduta. É necessário também, né, um inequívoco consenso quanto à etiologia, quanto à origem desse fato. Eu vou dar um exemplo. Questão do uso do álcool. O uso do álcool em nosso país não constitui infração penal. Mas, vejamos, o uso indiscriminado do álcool é uma realidade entre nós. Se pode dizer que o uso indiscriminado do álcool há uma incidência massiva na população, ou seja, grande parte da população faz uso de álcool. Eu posso dizer ainda que há uma incidência aflitiva porque, em virtude do álcool, há grandes crimes que ocorrem, principalmente homicídio, em decorrência do uso de álcool. Há persistência espaço temporal em relação ao uso de álcool, mas aí tem o quarto problema, né, um consenso quanto à origem do fato. E aí é que reside o problema. É que o criminólogo entende que, para se criminalizar a conduta, não é somente necessário os três últimos critérios. Há uma necessidade de que esse consenso quanto à origem do fato, a etiologia, né, o que levam as pessoas, por exemplo, a usar o álcool, isso é fundamental para a classificação de um fato como crime. Muito bem. Então, eu estou aí, né, colocando para os senhores telespectadores, né, aquilo que vem a ser, né, o crime, né, do ponto de vista da criminologia, o conceito clássico, os critérios utilizados. Agora, eu queria falar também sobre a figura do criminoso. Também, a criminologia se debruça sobre o criminoso. E aí, a pergunta, e aí eu quero colocar os telespectadores, a seguinte questão. Quando se começou a se debruçar sobre o criminoso? Muito bem. Na verdade, quando os estudos sobre a figura do criminoso, começou na escola positiva no século XIX. No século XIX, aí se começou a debruçar sobre a figura do criminoso. Porque aí se entendeu, no século XIX, né, que o criminoso era um indivíduo sujeito a uma espécie de determinismo biológico, né, social, era sujeito ao atavismo também. Enfim, porque na escola clássica não havia essa dicotomia entre crime e criminoso. Na escola clássica não havia. A escola clássica não se debruçou sobre a figura do criminoso. A escola clássica, ela entendia que o criminoso era um pecador. Era um simplesmente pecador. É um indivíduo que, com o livre-arbítrio, decidiu, né, praticar o crime. A escola clássica entendia que o indivíduo, né, a responsabilidade moral dele decorre desse livre-arbítrio. Mas não fazia maiores investigações a respeito do ser, do ser criminoso. Por isso é que na escola clássica não havia ainda um estudo aprofundado sobre a figura do criminoso. Na escola positiva, então, como mencionei, né, que teve como marco inicial, né, o livro, a obra do Lombroso e depois passando por Ferre e depois por Garófalo. Na escola positiva, sim. Aí se debruçou sobre a figura do criminoso. Como eu disse anteriormente, seria, então, um indivíduo que estaria sujeito a esses, né, a esse determinismo biológico, né, ao determinismo social. O indivíduo era influenciado por processos causais alheios, né. Também ele era preso, né, ele era prisioneiro da sua própria patologia também, que seria o determinismo biológico, né, o atavismo do Lombroso. Tudo isso foi objeto de estudos na escola positiva. Muito bem, mas eu poderia resumir, né, do ponto de vista criminológico, o que seria, quem seria esse ser criminoso, né. O criminoso é um ser que nós podemos dizer complexo, é um ser real, complexo, enigmático, né. Essa é a figura que nós poderíamos, essas são características, melhor dizendo, da figura do criminoso. O criminoso é um ser real, complexo, histórico, porque desde sempre, né, indivíduos, né, praticam comportamentos desviantes, antissociais. Ele é real, não é virtual, ele é real, ele existe entre nós, né, e há um profundo enigma complexo, porque o criminoso é um ser evidentemente complexo, né. Procura-se buscar compreender, né, o comportamento antissocial, desviante. Mas podemos chegar à conclusão também que, na maioria das vezes, é um ser absolutamente normal. Absolutamente normal, mas evidente que ele está, sim, sujeito às influências do meio em que ele vive. Muito bem, então, é, falamos aí, então, do ser criminoso, como a criminologia clássica vê, né, o criminoso dentro desses critérios que ela utiliza. Agora, gostaria de falar da vítima. A criminologia também estuda a vítima. E aí é importante perceber, né, fazer um histórico, um retrospecto, né, como foi o papel da vítima nos estudos penais. A vítima teve uma idade do ouro, chamada a fase de ouro, desde os primórdios da civilização, né, a vítima, ela era uma protagonista, né, da infração, porque ela própria reagia à infração penal. Muito bem, isso vigorou até mais ou menos, né, o final da Idade Média, no início do processo penal inquisitivo. Depois, né, avançamos para uma fase de neutralização do poder da vítima. Em virtude do quê? Do aparecimento do Estado. O Estado surgiu como um ente, né, que se substitui as partes do conflito e aí, dizendo o direito, né, aplicando o direito. Então, a vítima, a partir desse momento do surgimento do Estado, ela sai da cena e aí passa por um período, né, de muito ostracismo, né, de muito ostracismo. E isso vai retomar quando ela passa a ter agora um processo de revalorização. Isso vem acontecendo até os dias atuais, há dois séculos atrás. O papel da vítima vem, aos poucos, gradativamente, né, retomando a sua importância. Dentro ainda da vitimologia, se estuda também, há uma compreensão, né, com relação ao papel da vítima, né, também dentro das suas relações com o autor da infração penal. Estudamos, dentro da vitimologia, que é um ramo da criminologia, a vitimização primária. A vitimização primária, eu poderia dizer aos telespectadores, que é justamente quando o sujeito é atingido diretamente com a infração penal. No momento em que o sujeito é atingido diretamente com a infração penal, então ele tem, ele sofre uma espécie de vitimização primária, nesse momento. Depois, ele sofre ainda, há também, a vitimização secundária, que é justamente a vítima primária, que diante da relação com os aparelhos, os aparelhos repressivos do Estado, ela, novamente, ela volta a ser vítima. É o familiar do ofendido, que, por exemplo, que não consegue um atendimento nas repartições policiais, é o indivíduo que tem a dificuldade de ter acesso ao representante do Ministério Público, do juiz, é ele, chega na defensoria pública e não tem um atendimento porque as filas estão muito cheias. Esse indivíduo, a vítima primária, volta, novamente, a ser atingido com a infração, a ser, novamente, vítima, é a chamada vitimização secundária. E, por fim, temos ainda a vitimização terciária. A vitimização terciária, ela ocorre, justamente, com aquele que é o protagonista do delito. O indivíduo que é o autor do delito, aquele que pratica a infração penal, muitas vezes, ele também é vítima. Ele é vítima quando tem um tratamento excessivo por parte do Estado. Por exemplo, podemos citar quando esse indivíduo, ele sofre molestamentos físicos e morais por órgãos da persecução penal. Quando esse indivíduo sofre uma acusação indevida, esse indivíduo, autor da infração penal, aquele sujeito da infração penal, ele também é vítima. É aquilo que nós chamamos de vitimização terciária. Muito bem. Chegamos ao controle social. A criminologia também estuda os instrumentos de controle social. Vejam, e aí a questão é saber o que vêm a ser esses instrumentos de controle social. Toda a sociedade, desde as primitivas até as modernas, elas precisam de mecanismos para o controle interno de seus membros. Precisam de mecanismos para o controle interno de seus membros. Muito bem, esses mecanismos são aquilo que se convencionou chamar de instrumentos de controle social. Pois bem, a criminologia estuda os instrumentos de controle social. Esse controle social pode ser formal e o controle social pode ser informal. O controle social formal é aquele que atua educando e socializando o indivíduo. Quem são eles? Família, a escola, a igreja, a religião, os sindicatos, as associações. Esses são os instrumentos de controle social informal. Temos ainda os instrumentos de controle social formal. Polícia, exército, ministério público, judiciário, os estabelecimentos carcerários. Esses são os instrumentos de controle social formal. Meus amigos, nós estudamos na criminologia que os instrumentos de controle social formal atuam diante do fracasso dos instrumentos de controle social informal. Então, a atuação da polícia, a atuação do ministério público, da prisão, estabelecimento carcerário, ocorre somente, deveria ocorrer somente quando há o fracasso dos instrumentos de controle social informal. O ideal é que houvesse uma atuação conjunta dos instrumentos de controle social formal e informal. Seria o ideal. Muito bem. A partir de agora, depois da apresentação do conceito clássico de criminologia, eu chamo aí a primeira pergunta. Vamos a ela. Qual a diferença entre direito penal, criminologia e política criminal? Na verdade, posso dizer inicialmente que os três são instrumentos, são os três pilares que formam um sistema integrado de ciências criminais. Analisando os três conceitos, se pode dizer que tanto o direito penal estuda o crime, a política criminal também estuda o crime, tem como objeto o crime e também a criminologia. Mas é evidente que há semelhanças, há diferenças também, nós vamos aqui apresentá-las para a telespectadora. A diferença com relação ao direito penal. O direito penal é uma ciência normativa, é uma ciência axiológica. O direito penal, ele é dogmático. O que significa dizer que o direito penal é dogmático? Significa que o intérprete, aquele que se debruça sobre os seus princípios e as suas regras, deve necessariamente se vincular às regras e aos princípios de direito penal. Por isso ele é dogmático, o exegeta, aquele que vai se debruçar sobre a interpretação desse direito penal, não pode recusar, em hipótese alguma, o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não pode recusar o princípio da intervenção mínima, da taxatividade, o princípio da humanidade das penas. Por isso ele é dogmático. Então, o papel central do intérprete do direito penal é a interpretação, é a sistematização e aplicação das regras e dos princípios. Esse é o aspecto principal do direito penal. Então, ciência normativa, axiológica, porque toda calcada em valores. O legislador querendo proteger um bem jurídico, ele escolhe um bem jurídico para proteger, então, estabelece, valora esse bem jurídico e cria uma norma para a proteção desse bem jurídico, estabelecendo uma pena. Essa é a ideia, então, do que vem a ser o direito penal. Criminologia. A criminologia não é uma ciência normativa. A diferença fundamental da criminologia é que ela procura explicar a realidade, ela procura conhecer a realidade, para explicar essa realidade e para transformar essa realidade. A criminologia aborda sintomaticamente o crime, busca conhecer todas as informações detalhadas a respeito do fenômeno delitivo. Se pode dizer que a criminologia é uma ciência que funciona como um aponte entre a política criminal e o direito penal. A criminologia é o fundamento, é o substrato científico do sistema. É lá que vão colher os dados, as informações fundamentais para que a política criminal transforme essas informações da criminologia em preceitos normativos. E, finalmente, a política criminal. A política criminal, para uns autores de direito penal, ela é uma ciência. Para outros autores de direito penal, não é uma ciência. Por exemplo, Guilherme de Souza Nutt entende que é uma ciência. Kleber Masson entende que não é uma ciência. Mas, fiquemos aí com um ponto que eu acho que é um consenso a respeito da política criminal. Ele é um programa de objetivos do Estado, métodos de procedimento que o Estado utiliza no combate, na prevenção e do controle do crime. A política criminal é um instrumento valiosíssimo no combate ao crime. E, aí, ela vai variar, a depender do Estado. Se o Estado for um Estado autoritário, a tendência é que essa política criminal seja mais dura. Se o Estado for democrático, como o Estado brasileiro, a tendência é que a política criminal seja mais liberal. Muito bem. Então, estamos aí fechando essa primeira parte, depois de ter apresentado aí a ideia da criminologia clássica. Eu quero agora apresentar a ideia do que vem a ser a criminologia moderna. Do que vem a ser a criminologia moderna. Hoje, a criminologia moderna tem outras preocupações, que seriam investigar as origens da lei criminal. Hoje, um objeto de investigação seria saber estudar os fatores que desencadeiam a elaboração de uma lei penal. Quais foram os critérios? O investigador, o criminólogo, o pesquisador pode fazer um trabalho sobre isso. Buscar conhecer, por exemplo, as origens, por exemplo, o que determinou a elaboração do Código Penal de 1940, por exemplo. Na doutrina, se diz que o Código Penal de 1940, ele é o código que visa mais, que atende mais o indivíduo lá pobre. Já o Código Civil era o código do rico e o Código Penal é o código do pobre. Então, vejam a investigação criminológica buscando entender, descobrir a origem da lei criminal. Muito bem. Não basta somente isso, né? Também a administração da justiça penal. Uma preocupação da criminologia moderna também é saber como funciona a justiça criminal. Como é que essa justiça criminal, por exemplo, é administrada no nosso país? Isso pode ser objeto de investigação. A justiça criminal hoje, ela é uma justiça que atende todos os interesses das partes que estão atuando no processo? Podemos dizer o seguinte, a justiça criminal, as partes que atuam no processo, o Ministério Público e a Defesa, estão no mesmo pé de igualdade? Esse é um ponto de reflexão da criminologia moderna. Ela pode entender, fazer uma pesquisa para saber como andam os atores, as partes que atuam no processo penal. Muito bem. Também, claro, também as causas do comportamento do delinquente. Aí, é uma preocupação sempre considerável da criminologia buscar saber o que leva o indivíduo a delinquir, a praticar comportamentos antissociais e desviantes. Sabendo aí, enfrentando, enfocando a raiz do problema, as causas do comportamento do delinquente. Não os efeitos, mas as causas, o que leva o indivíduo, por exemplo, a praticar o tráfico de drogas, o que leva o indivíduo a abusar sexualmente de menores. Todas essas preocupações são oriundas hoje da criminologia moderna. Eu diria ainda mais, eu diria ainda que a criminologia moderna, ela se preocupa fundamentalmente com a prevenção e com o controle do crime. Muito bem, eu falei há pouco tempo atrás dos instrumentos de controle social. A prevenção e o controle hoje são preocupações hoje dos estudos criminológicos. E nós dissemos e repetimos que hoje uma forma para que se mantenha os níveis, os índices de criminalidade em adormecidos, em níveis suportáveis pela população, seria uma atuação perfeita dos instrumentos de controle social formal ou informal. Ou seja, a família atuando, cumprindo com as suas finalidades, a escola cumprindo as suas finalidades. Isso é prevenção, isso é prevenção do crime. Sabemos que a erradicação total do crime, isso é uma utopia. Nós, até onde podemos entender, não há como se considerar uma sociedade sem crimes, mas controlá-lo, prevení-lo, essas são preocupações da criminologia moderna. Muito bem, então, com isso, nós fechamos aqui, então, os conceitos da criminologia moderna. Muito bem, podemos ainda falar com relação a alguns aspectos da ciência criminológica. Agora, podemos falar do segundo ponto, o do segundo objeto do nosso estudo sobre criminologia, que seria o surgimento da ciência criminológica. A pergunta é, quando foi o marco histórico da criminologia? Quando se deu o surgimento da criminologia? Muito bem, é importante considerar que houve aí uma etapa pré-científica da criminologia. E aí, estudiosos, autores, consideram que no Império Romano, no final do Império Romano, início da Idade Média, já havia alguns estudos sobre criminologia, mas não eram estudos onde não havia formulação de teorias, não havia um corpo orgânico da doutrina, nada disso. Eram apenas algumas concepções isoladas e soltas. Há também quem entenda que até ali na Grécia Antiga já havia ali textos de filósofos gregos, que também já faziam alusão a alguns aspectos aí que interessam à criminologia, como legitimidade do Estado, de punir do Estado, a finalidade das sanções. Mas já havia ali uma investigação, já estudos nesse sentido, desde as sociedades mais remotas, como a sociedade grega. Muito bem, mas a criminologia moderna, a criminologia moderna, se pode dizer que o marco deflagrador da criminologia moderna foi em 1876, com Lombroso, com César Lombroso, que deu marco, que deu início à escola positiva, com a sua obra, O Homem Delinquente. Há quase um consenso de que na criminologia científica moderna, foi Lombroso que deu o ponto de partida com o seu estudo experimental a respeito do criminoso Nato e do criminoso Atávio. Muito bem, mas veja que o Lombroso, César Lombroso, não era jurista, Lombroso era médico. Então, ele, na sua obra, nos seus experimentos, na sua teoria, ele não fez alusão ao nome criminologia. Essa expressão foi utilizada depois por Topinar, o antropólogo Topinar, em 1885. Lombroso, a obra de Lombroso foi em 1876. Em 1879 foi a menção de Topinar. Em 1885, Rafael Garofalo, o terceiro grande nome da escola positiva, lançou uma obra denominada Criminologia. Rafael Garofalo, aí, trouxe todo, condensou todo o pensamento da escola positiva na sua obra Criminologia. Então, nós citamos, né, a obra, o marco inicial de Lombroso, em 1876, né, lembramos que foi Topinar, em 1879, que fez alusão, pela primeira vez, ao nome criminologia, mas Rafael Garofalo, em 1885, é que lançou a obra Criminologia. Você está acompanhando o curso do professor André Prachedes sobre direito penal. Vamos fazer um intervalo e voltamos em alguns minutos. Estamos de volta com o curso do professor André Prachedes. Na aula de hoje, o assunto é Introdução à Criminologia. É interessante ainda trazer algumas questões importantes sobre o marco deflagrador da criminologia moderna. Há autores que dizem que quem foi o deflagrador, aquele que surgiu com os primeiros estudos criminológicos, foi nada mais, nada menos que Francesco Carrara, né, na escola clássica, no início do século XIX. O Carrara, com o seu programa de direito penal, direito criminal, já falava sobre alguns aspectos criminológicos, como, por exemplo, lançando, né, sendo terminantemente contra, né, a tortura, a pena de morte, propondo o princípio da legalidade. Então, há quem entenda que Carrara, com o seu programa de direito criminal, teria sido o primeiro ali, já antes, o próprio do Lombroso, já teria sido aquele que já estaria já tendo ali alguns, apresentado alguns estudos criminológicos. Sempre importante lembrar que o Carrara, ele já recebeu todo um legado, né, do início do Iluminismo, com aqueles contratualistas, com os filósofos europeus e, fundamentalmente, com o marquês de Bonesana, Cesare Beccaria, né, na sua obra clássica, né, dos delitos e das penas. Então, o Carrara, que é citado também como aquele que deu início todo a um estudo sobre criminologia, é importante consignar que ele já recebeu também toda uma influência, né, de becaria com a sua obra clássica dos delitos e das penas. Muito bem, chegamos, então, à questão do objeto da ciência criminológica, né. As pessoas podem perguntar, né, mas o que vem a ser o objeto da ciência criminológica, né. O direito penal tem o objeto que é o crime. A criminologia tem o objeto como crime, né, e a política criminal também tem o objeto como crime. Mas eu vou parar agora, eu vou parar agora, antes de prosseguir falando sobre o objeto, e vou chamar a segunda pergunta. Vamos a ela. Quais os critérios que a criminologia utiliza para considerar um fato como crime? Eu quero lembrar que a criminologia não vê o crime tal qual o direito penal. Como eu disse anteriormente, o direito penal, do ponto de vista analítico, vê o crime como um fato típico, ilícito e culpável. A criminologia tem outros critérios que devem ser fundamentais para a caracterização do fato como crime. Vamos a eles, primeiro, repetimos, incidência massiva do fato. Segundo, incidência aflitiva do fato na população. Terceira, persistência, espaço temporal do fato na população. E quarto, inequívoco consenso acerca da etiologia do fato. Um inequívoco consenso acerca da etiologia do fato. Então, vamos repetir, para que a Ana Carolina possa e os demais telespectadores possam entender. Primeiramente, incidência massiva do fato, incidência aflitiva do fato, persistência e espaço temporal do fato, e inequívoco consenso quanto à etiologia, quanto à origem desse fato. É isso aí. Muito bem. Então, a gente estava falando do objeto da criminologia. Ora, o objeto da criminologia é o crime. Mas é importante considerar, é importante perceber, que esse objeto não pode ser o crime, mas jamais pode ser tal qual visto pelo direito penal, como nós dissemos. Fato típico, ilícito e culpável. A criminologia não admita, não aceita a abordagem feita pelo direito penal. Foi uma época de um modelo criminológico, que era a criminologia positivista, que via que tinha como o direito penal como ponte de partida para os estudos criminológicos. Ou seja, o criminólogo estudava o fato tal qual definido pelo direito penal. A criminologia moderna não vê e não aceita, não se posiciona dessa forma. Todo o crime, assim definido pelo direito penal, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista analítico, não pode ser o ponto de partida e nem pode ser também o ponto de chegada. Então, a gente diz que todas as condutas desviantes podem ser objeto de estudos criminológicos. Qualquer conduta desviante, qualquer... as reações sociais também podem ser objeto de estudo criminológico. Por exemplo, é possível que haja estudos a respeito de saber como a sociedade reage em relação ao crime. Pode-se tentar entender, por exemplo, por que a sociedade tem um posicionamento, tem uma postura em relação a crimes violentos, ela tem uma postura de enfrentamento, de tentar até uma postura mais selvagem em relação a um criminoso dessa natureza, e a sociedade tem um outro tipo de comportamento a respeito de crimes chamados do colarinho branco. A sociedade reage de outra forma. Isso é, por exemplo, um objeto hoje de investigação criminológica. Muito bem. Depois de analisarmos o objeto da criminologia, nós falamos agora dos métodos da criminologia. É importante que nós saibamos aqui quais seriam esses métodos. E a gente diz ao telespectador que a criminologia é uma ciência que adota como método o método indutivo. O que significa isso? Primeiramente, dizer que ela é uma ciência empírica, que ela é baseada na observação e na experiência. O saber criminológico, meus amigos, não pode ser produzido, por exemplo, em gabinetes do Congresso Nacional. O saber criminológico aqui, ele é produzido aonde? Aonde o pesquisador busca a informação criminológica? Ele sai para observar o fenômeno, a realidade fenomênica. Então, não pode ser dentro de gabinetes de ar refrigerado, não pode ser. Então, baseado na observação e na experiência. O método indutivo, por quê? Porque a criminologia parte de questões particulares para questões gerais. A criminologia, por exemplo, ela estuda, o pesquisador analisa um determinado grupo de pessoas e, a partir dessas análises, a partir desses dados, o pesquisador chega a conclusões generalizadas. Então, parte de conclusões particulares para conclusões generalizadas. Por isso, é um método indutivo, baseado na observação e na experiência. Por isso, se diz que a criminologia é uma ciência empírica, diferentemente do direito penal, que é uma ciência lógico-racional, que não tem os critérios utilizados pela criminologia. Muito bem, e aí, bom, como eu sei que a criminologia é uma ciência empírica, é uma ciência não normativa, então a pergunta é, quais são as técnicas de investigação da criminologia? Quais são as técnicas de investigação da criminologia? Então, eu vou dizer o seguinte para os telespectadores, as técnicas de investigação são os inquéritos sociais, por exemplo, é uma forma de se colher dados, são interrogatórios diretos que são feitos por um equipe a um determinado número de pessoas sobre questões criminologicamente relevantes, são os chamados inquéritos sociais, são formas de se produzir saber criminológico. Às vezes, em determinadas situações, os inquéritos sociais não respondem todas as questões. Às vezes, o pesquisador busca obter colher dados através de biografias, que são os casos individuais. Por exemplo, o pesquisador quer fazer uma análise a respeito de um passional, quer produzir uma tese sobre o crime passional, ele vai aqui analisar o que é a autobiografia de um criminoso passional. Então, os casos individuais também são métodos, são técnicas de investigação criminológica. Poderia citar ainda a observação participante. Observação participante. O que deveria ser a observação participante? Nós sabemos que pesquisas criminológicas não são tão fáceis assim de serem realizadas. Muitas vezes, devido a buscar colher dados, informações, o pesquisador encontra muita dificuldade de saber, por exemplo, o universo do sistema carcerário, por exemplo. Então, o que é que faz o pesquisador? O criminólogo, o estudioso? Ele vai ao sistema carcerário e fica lá, por exemplo, três, quatro meses, seis meses, um ano, para fazer o quê? Pesquisa dentro do sistema carcerário. Então, essa técnica da observação participante, o pesquisador vai ao locus, ao lugar onde se produz o saber, onde ele pode colher dados para municiar o seu trabalho criminológico. Muito bem, então, estão aí essas informações a respeito do objeto e dos métodos da criminologia. Podemos chamar a terceira pergunta? Vamos para a terceira pergunta. Que diplomas legais podem ser considerados contribuição da criminologia para o direito penal brasileiro? Eu diria o seguinte, é importante, antes de responder objetivamente a pergunta, dizer o seguinte, quando o Código Penal de 1940 foi editado, houve quase um consenso na doutrina de que esse Código Penal, ele foi um código que se ressentiu muito das informações vindas da criminologia. Foi um código que priorizou um método especulativo na formulação dos tipos penais. Claro, à época o país vivia sob o regime de Vargas, então, aquelas contribuições importantes da criminologia foram deixadas de lado, isso na elaboração do Código Penal de 1940. Acontece que em 1984, na lei que alterou a reforma da parte geral do Código Penal, que foi a Lei 7.209-84, essa lei trouxe grandes avanços criminológicos para o direito penal desse país. Poderíamos citar aqui alguns, né? Adoção do sistema vicariante para o semi-imputável. O que vem a ser esse sistema vicariante? Porque no Código Penal de 1940, por exemplo, na edição do Código, o Código adotou o sistema do duplo binário. Ou seja, o semi-imputável, aquele indivíduo que era reconhecido pela justiça como semi-imputável, ele cumpriria a pena, ele pagaria pela sua pena e, caso ele, ao final do cumprimento da pena, persistisse a patologia mental, a doença mental, ele iria cumprir a medida de segurança por tempo indeterminado. Esse era o sistema do duplo binário. O sujeito cumprir a pena, depois de cumprir a pena, iria cumprir a chamada medida de segurança. Então, esse era o sistema do duplo binário vigente no Código Penal de 1940. Na reforma da parte geral, foi instituído o sistema vicariante. Ou seja, agora não é mais possível o sujeito cumprir pena e medida de segurança. O sujeito cumpre pena, o juiz pode aplicar pena para ele pela semi-imputabilidade e reduz a pena de um a dois terços, de acordo com o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. Ou ele, verificando, de acordo com o artigo 98 do Código Penal, que ele necessita de tratamento curativo, ele substitui, converte a pena em medida de segurança. Então, não há mais pena em medida de segurança. Há pena ou ainda a possibilidade sozinho do juiz substituir pela medida de segurança. Mas eu poderia citar outros avanços também na reforma da parte geral, que foram o incremento das penas alternativas, que começaram no Código de 1940 e foram substancialmente aumentadas em 1984, pela Lei nº 7.209. Já havia, em 1984, um consenso de que a prisão não estava cumprindo com sua função ressocializadora. Então, aumentou-se penas alternativas. Nós temos hoje no Código Penal, no artigo 43 do Código Penal, um rol de penas alternativas que foram aumentadas na reforma da parte geral. Há aí um entendimento de que houve aí uma contribuição considerável, importante da criminologia para que indivíduos que fossem punidos, que fossem condenados com penas até quatro anos, pudessem pagar pelos seus crimes sem a necessidade de ir para o ambiente pernicioso do cárcere. Muito bem. Então, eu estou citando a Lei nº 7.209. Mas eu posso citar também, depois disso, eu posso citar a Lei nº 9.099,95, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, que instituiu a transação penal para crimes de menor potencial ofensivo. Foi um grande avanço na questão penal no país, instituindo pela primeira vez a transação penal, a possibilidade de se transar em matéria penal. Foi um grande avanço isso, né? Antes da própria Lei nº 9.099,95, não poderia citar a própria Constituição Federal de 88, que no seu artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, elenca aqui uma série de dispositrais, uma série de dispositivos que são demonstrações claras de contribuição criminológica contra a tortura, dizendo que ninguém pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante, dizendo que ninguém aqui não haverá penas de morte ou penas cruéis. Enfim, a Constituição de 1988 também é citada também como grande contribuição criminológica nesse sentido. Mas eu ainda falaria de um outro diploma muito importante, que seria a Lei de Execuções Penais. A Lei de Execuções Penais 7.210,84. Ora, a Lei de Execuções Penais, ela traz logo no seu início uma série de políticas assistenciais que foram demonstrações cabais de contribuição que a criminologia deu ao nosso direito penal. Hoje, o preso no Brasil tem lá uma série de políticas assistenciais, como assistência à saúde, assistência ao trabalho, assistência jurídica. Enfim, são direitos que foram garantidos na Lei de Execuções Penais de 1984, que são demonstrações importantes que a criminologia trouxe, colheu, para que pudesse, enfim, se conseguir a finalidade da execução penal, que é a reforma do criminoso, que é a sua ressocialização e a sua recuperação. Muito bem. Então, são esses aí as nossas considerações a respeito de criminologia. E aí, pudemos agora fazer um resumo final do que foi feito, do que foi falado aqui sobre essa nossa primeira aula de criminologia que nós tratamos aqui no programa Saber Direito. Primeiramente, lembro que foi tratado um conceito de criminologia clássica para os telespectadores. apresentamos como a criminologia clássica, o foco principal, o seu foco central da criminologia clássica, o estudo do crime, da vítima, do criminoso, do controle social do delito. Falamos para os telespectadores acerca hoje da criminologia moderna, que hoje está muito mais preocupada com a prevenção e com o controle do crime. está preocupada hoje como funciona a administração da justiça penal. Enfim, hoje é a preocupação, então, são os estudos da criminologia moderna. Depois falamos do surgimento da criminologia, mostramos que os marcos que deflagraram aqui o surgimento da criminologia, desde a obra de becaria até lombroso, embora haja quase um consenso de que teria sido lombroso aquele que foi o deflagrador do início da chamada criminologia científica. Falamos também do objeto da criminologia, dissemos que o objeto da criminologia não pode ter como parâmetro aquela definição jurídico legal de crime, fato típico, antijurídico e culpável, nada disso. Toda e qualquer conduta desviante, as reações sociais podem ser objetos de estudo criminológico. Finalmente, falamos das técnicas de investigação, falamos das técnicas de investigação, falamos do método da criminologia, dissemos que a criminologia tem um método empírico, empírico e buscando a observação, através da observação e da experiência, priorizando o método indutivo na colheita dos seus dados. E, finalmente, as técnicas de investigação, falamos dos inquéritos sociais, dos casos individuais e da observação participante. Muito bem, fechamos aqui a nossa primeira aula. Quero agradecer a presença de todos e chamo, convido para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula sobre aplicação da lei penal no tempo. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Mande um e-mail para nós.